Olá, combatentes! Sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserna. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um inscrito, nosso muito obrigado! Neste episódio, vamos atualizar as informações sobre a fase atual de construção das fragatas da classe Tamandaré que estão sendo construídas para a Marinha do Brasil pelo consórcio Águas Azuis e conduzido pela Marinha do Brasil. O programa é gerenciado pela Empresa Gerencial de Projetos Navais, MGProm, e executado pela Sociedade de Propósito Específico Águas Azuis, que é composta pelas empresas ThyssenKrupp Marine Systems, Embraer Defesa em Segurança e Atec. O lançamento ao mar da fragata Tamandaré, primeiro dos quatro novos navios de escolta que passarão a equipar a Marinha do Brasil ao longo desta década, está previsto para meados deste ano. Já o segundo navio da classe, que será batizado de Fragata Jerônimo de Albuquerque, teve iniciado o corte das chapas de aço que comporão seu casco. Em 1º de novembro de 2023, foi realizada a cerimônia do início do corte de aço do segundo navio da classe Tamandaré, a Fragata Jerônimo de Albuquerque, F-201. Os outros dois navios receberão os nomes de Cunha Moreira, F-202, e Marise Barros, F-203. Nessas imagens, é possível ver imagens aéreas da fragata Tamandaré em construção. O consórcio Águas Azuis anunciou marcos importantes alcançados no programa Fragatas Classe Tamandaré, construídas em Itajaí, Santa Catarina. A primeira fragata já realizou o trabalho de engenharia relativo ao posicionamento dos motores principais, dos geradores, das caixas redutoras e dos eixos intermediários do sistema de propulsão a bordo, bem como a edificação de quatro blocos, sendo dois deles onde está localizada à Praça de Máquinas e outros dois na Praça de Geração de Energia do Navio. A instalação desses equipamentos, assim como a conclusão da solda do casco, deve ocorrer no primeiro trimestre de 2024. Antes de continuarmos, aproveite esse momento e curta nosso vídeo se você estiver gostando, se não é inscrito, inscreva-se também. Bora continuar nossa análise. Com isso, a previsão é que o lançamento da primeira fragata aconteça no final de 2024. Quem conta isso é o CEO da Água Azuis, o Sr. Fernando Queiroz. Paralelamente a isso, até o final do ano, o estaleiro Tyson Krupp fez o corte de chapas do segundo casco em novembro de 2023. A metodologia de construção adotada pelo estaleiro Tyson Krupp Brasil Sul prevê a produção das fragatas em blocos para serem edificadas posteriormente. A construção em blocos facilita muito a transferência de tecnologia e know-how, contribuindo também para a redução de custos de manutenção e modernização ao longo do ciclo de vida da embarcação. Mas nem tudo são flores. O comandante da Marinha do Brasil, almirante de esquadra Marco Sampaio Olsen, informou em entrevista ao canal Personalidades em Foco que o programa das fragatas Classe Tamandaré tem um déficit de R$ 2,95 bilhões. PEC da Defesa e Inclusão no PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Integrando o Programa Estratégico de Modernização do Poder Naval, o Programa Estratégico de Modernização do Poder Naval foi incluído em 2023 no PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Com isso, o projeto teve apoio parlamentar para a busca de liberação de recursos junto ao Congresso Nacional. Uma proposta de emenda à Constituição, PEC, foi protocolada no Senado Federal em outubro de 2023, denominada PEC da Defesa, que visa garantir um orçamento igual ou superior a 2% do produto interno bruto para a defesa, observada a razoabilidade de um incremento anual percentual gradual, 0,1% ao ano. Com isso, a proposta está em sintonia com o cenário geopolítico atual, que tem incentivado grandes e médias potências a elevarem seus investimentos para renovar seus sistemas de defesa. Nos últimos 10 anos, o Brasil provisionou, em média, o correspondente a 1,32% do PIB para a defesa nacional, enquanto outros países em desenvolvimento investiram mais, como a Índia, 2,4%, a Colômbia, 3% e o Chile, 1,8%. Outro fator importante que devemos considerar na construção de navios dessa magnitude é a geração de empregos diretos e indiretos. Muitos fornecedores locais participam do processo de fabricação, gerando riquezas e renda na região. Entre os fornecedores podemos citar NET, que fornecem bombas, Altona, que fornecem ferros fundidos, COZIL, que fornecem cozinhas, Siltek, que fornecem vasos de pressão, BlastSul, que realizam tratamentos de chapas grossas e finas, Usiminas, que fornecem chapas grossas, Sauer do Brasil, que fornecem compressores de partida, WEG, que fornecem geradores elétricos, Jotun, que fornecem tintas próprias para a indústria náutica e Altona, que fornecem escadas para embarcações. A expectativa é que, com a inclusão do programa no PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, tenhamos verbas necessárias para o andamento do projeto dentro do prazo. Espero que tenham gostado desse novo formato de vídeo do canal Curiosos da Caserna. E se vocês assistiram até aqui, meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.